salve muitos beleza sejam bem-vindos ao canal esteja trazendo mais um vídeo de reação para vocês beleza? que surpresa meu pai! sem enrolação galera estarei vendo um vídeo do canal do biscoitinho cc e nosso bolacha morfada onde ele estará desbugando aquela cena como eu direi horrorosa de nanas no taizai onde o meliodas está deitadinho e não ia falar junto aqui com a elizabeth mas ela tá do lado dele mas vocês sabem qual é a cena né aquela cena horrenda essa mesmo ele estará desbugando essa cena e eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas olhações então já vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão se inscreva no canal ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal sejam bem-vindos ai que delicia e já sabe o esquema espada do negão oh o braço tá mané ah delicia ah espada do negão daqui ó espada do negão daqui para você veja à vontade continua sentadinho me dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com tubaranguá vem brincar comigo vem sem enrolação sem demora bora para o que interessa direto para o react é claro depois da nossa vinheta valeu guero e aí morto vivo morto vivo morto vivo morto vivo morto dá para botar essa porcaria para aqui cara que desminhada bora que vamo bom tem primeiro aqui bora que vamo sempre deve ser feita em qualquer desenho se eu não fizer rodinha os cara fica triste sem rodinha eu fico triste viu só cara eu disse bom e tem aqui o queixo do meliodas faz de tuas palavras amigas tem a orelha também e apaga essas linhas maldita que nem o campeão que já encheram o saco ora lá seu moleque do caralho apaga essa droga aí agora faz os peitinhos do meliodas porque nessa linda imagem o foco esta nos peitinhos opa foi mal mas vamo continuar nosso lindo desenho do meliodas eu ainda não vi essa parte do anime porque eu não assisti a terceira temporada mas como eu curto umas páginas de otaku e otaku é tudo filho da puta os caras mal espera o episódio sair pirata e já dá uns 30 spoiler nas suas redes sociais uma sacanagem isso com quem ainda não assistiu mas da nada não mano foi até bom saber que essa temporada teve cenas cagadas porque aí eu posso aproveitar para chegar os japoneses chamar os de pinto pequeno pegar alguma cena rápida do desenho e apontar seus erros dizer que o anime é uma bosta só para fazer raiva pro meu amigo do face que fica falando que não é melhor que na luta chamar os fãs de ânimos concorrentes para acanaiar e julgar todas as temporadas maravilhosas por causa de uma única cena e ficar olhando a elizabeth chorando no corpo do meliodas é porque eu não resisto às cenas triste e essa cena aqui é muito triste essa cena é uma dureza me faz ficar muito muito olha o tamanho do pé desse maldito parece até que é elefantismo nossa o que é elefantismo esse pé é muito feio cara putz brilha não dá para ficar julgando o desenho só por causa disso ai 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 Tem que ir embaixo, cara Meu filho tá dormindo aqui Nossa, cara Esse é muito cagado, mano Não me pergunte o porquê disso Eu não tenho resposta ao certo Quem manda vocês escolherem Esse desenho na votação também Agora sofrá as consequências dos seus atos Pode ser qualquer um Meu desenho não vai ser transformado em obra de arte mesmo Agora faz os riscos do abdômen do menino Meliodas E embora eu chame ele de menino Na verdade ele é velho pra caralho E eu não tô exagerando, mano Eu sei que vendo assim ele parece uma criança E a Elizabeth é a pedófila da parada Mas não, quem viu as duas temporadas Sabe que esse caralhudo tem seus 3 mil anos Porra, tudo isso Tipo isso É na parada ele é veio mermo O cara é um tiozão Na verdade é um tiozinho Já que é baixinho Tipo assim O cara, tipo Viu a Elizabeth nascer umas 50 vezes E mesmo assim não o impediu de molestar ela Eu te amo, irmãozinho Você e meu irmãozinho Veio lindo Também te amo, boneca Mas me chame de amor Porque a partir de hoje Somos marido e mulher Mas eu sou uma criança Nossa Que absurdo, cara É mano Tá nem aí o menino Melias Tá simplesmente 100% Nem aí Pró que os outros vão falar Na diferença de idade Enquanto ele acerta ele Tá na jogada O cara só quer saber De uma carne de novinha Quer passar a punca mesmo Se vier nego Dar uma de moralista Vai tomar porrada Porque é assim que o menino Melias Lida com gente chata Agora faz esse pé de feijão Na cabeça do Meliodas E vamos desenhar a gostosa Ela tem tipo um laço Aqui próximo do pescoço É tipo uma gravatinha personalizada Só pra deixar ela mais gostosa Pro pedófilo E tem esse braço aqui Que ela está segurando a mão do Meliodas Na verdade Ela está tirando a mão do engraçadinho Que mesmo quase morto Não para de pensar em sexo Eu estou falando amigo Esse desenho é todo errado É cara de 3 mil anos Querendo passar a pica Em novinha o tempo todo É anão querendo fuder gigante O que não faz um pingo de sentido Não podemos esquecer também Do sangue dos caras Que nesse desenho Por forças sobrenaturais E obra do demônio Os caras tem o sangue branco Também tem esse casal aqui São mais dois pedófilos Detectados pelo meu sistema O cara deixou de comer Uma gostosa dessa Que passou o desenho todo Querendo dar pra ele Pra ficar com uma fada Sem graça e sem peitos também E mano olha isso aqui Eu estou passada Chocada Meu Deus Cara Isso daí é meio que Uma desculpa Eu ouvi Que merda Que eu vou falar aqui Toma cuidado Eu ouvi dizer Que esses caras Que parecem esses animos Eles são muito tarados Por Lulizinha Então assim Eles botam Essa desculpa Não mas ela tem Mais de 5 mil anos Então ela não é Uma criança Né Mas é Não deixa de ser errado Esse negócio aqui Né cara Mas é A gente deixa passar batida Porque o anime é bom Mas né Enfim né cara Jericó realmente era bem Brigadinho pra caralho Eu fiquei até sem palavras Talvez sem boca Para falar palavras Nossa cara Biscoito Pela mão de Deus Biscoito Caraca Tu tá de sacanagem Biscoito Pô cara Brincadeira Traumatizados Bom vai ter o cabelo Agora da Elisabeth Que sempre está bem liso E bem cuidado A mina nunca para de se cuidar Quer ficar linda Pro macho dela Faz umas pontas aqui Perto dos pés de galinha Mutante do Meliodas E faz uns riscos Aqui dentro também Faz aí do jeito Que você bem entender Só toma cuidado Para não extrapolar tanto Daí vai ter os olhos Da Elisabethinha Que sinceramente Eu amo meninas de anime Com esse olhar de garota Por aí inocente Só que infelizmente Essa daí é puta E nem tão pouco inocente Ei mano calma Eu tava brincando Não precisa fazer essa cara De choro E correr pro Meliodas Mas não esquenta Esse teu rabo menina Pode ficar tranquila Jesus está contigo Daí faz Esse é o desenho Com mais rodas De todos os tempos Tô tão feliz igual esse cara Que nem mais rosto tem Só tem nariz e boca Tô feliz demais olha Aí faz agora Esse símbolo Que com certeza Reflete os pensamentos Da Elisabeth E agora vamos Por um rosto no Meliodas Vamos fazer ele Com uma cara de mal Porque pelo que eu vi No desenho Toda vida que ele morre Ele volta puto Ele é o único dos desmantamentos Que quando morre volta a vida E ainda volta a vida puto Eu não sei que jogada é essa Ou que ele presenciou na vida Para sempre voltar brabo Mas meu amigo Se eu pudesse voltar a vida Toda vida que morresse Eu ia ficar morto de feliz Ou vivo de feliz Ou com o coração batido de feliz Amano sei lá Buguei meu cérebro aqui Ficar vivo Se eu morresse E voltasse pra viver Eu ficaria vivo Feliz Ou morto de vivo E... Vivo Enfim E... Bom mas o que importa É que o desenho Está na reta final amigos Só vou terminar De fazer a cama aqui Que não é o menos importante Talvez seja a coisa Mais importante até Só que importante Para o Meliodas Para ele levar as novinhas E dar umas calvogadas Nessas cavalas Agora é só fazer os travesseiros Que toda a cama Esse cara Esse cara é só falar menos Mais aprofundados Para dizer que o peso Do corpo desse pedófilo Está amassando o travesseiro E pronto Acabamos a primeira parte Agora vamos pintar Como eu pinto Só que enquanto eu pinto Eu vou ler Umas perguntas Desses autistas Eu gostei desse estilo De estar respondendo Espera aí Eu gostei desse estilo Que ele botou Que antigamente Ele botava aquele espancadão Aquelas músicas Tipo o setanejo Anime Gospel da vida Enfim Mas é interessante Eu achei bem legal Eu não sei quem deu essa ideia Ou se ele teve essa ideia Sozinho Mas está de parabéns Quem teve a ideia Ou quem deu a ideia Está muito bom Parabéns E o seu cocô Obrigado Alguém contrata um tradutor Para esse maluco Ou um professor de português Porque nem falar A sua língua nativa Esse moleque sabe Porque o quadro negro é verde O milho verde é amarelo E o house preto é branco Porque quem consome Essas porcaria Não tem tempo De ficar se questionando Palavras que só eu E o sensei sabe Fela da gaita Cacilda Fio de rapariga Diabo boliçoso Fio da peste Cabra ruim Vou botar pra atorar Primeiro amigo Eu não sei o que quer dizer Botar pra atorar E segundo De acordo com essa matéria O Brasil possui cerca de 190 milhões de habitantes 53 milhões de cabras da peste Só no nordeste É impossível que só eu e você Saiba o que isso significa amigo Ou você não soube se expressar direito Ou usou a manopola do infinito Estralou o dedo E cercou todos os açudes do nordeste Alguém chame a polícia Para esse infrator Ou chame os vingadores também Se eles conseguiram salvar a terra E o universo do Thanos Esse moleque aqui é fechinha Quem mora em apartamento Ganha dever de casa Ah meu amigo Ganha dever de casa Ganha nota boa Por bom comportamento Ganha beijinho da professora Ganha até aviãozinho particular Mano Faz essas brincadeiras Eu só tenho talento nesse Eu nunca fiz curso De desenhar anatomia do corpo Eu via Dragon Ball E o Yu Hakusho Cavaleiros do Zodíaco E outros caralhos E ia desenhando Até que fui aprendendo Eu vi em uma revista Que tinha que fazer Rodinha pro desenho Ficar pica Então eu comecei a fazer Rodinha E realmente o desenho ficou poca Eu diria que não foi talento E sim aquela Rodinha Que mudou minha vida Uau O segredo esta nas Rodinhas Eu sempre falo Mas falando sério Eu aprendi isso de começar Com Rodinha em revista Depois com a chegada da internet Eu via uns vídeos de gente desenhando Peguei umas dicas E fui me aprimorando Já pra desenhar cenários Eu nunca fui tão bom Então eu fiz curso online E aprendi coisas que não aprendia Mesmo vendo vídeos Aprender sozinho Todo mundo pode aprender Mas leva anos Já aprendi coisas de outros amigos E com o professor te monitorando Reduz esse tempo Pela metade da metade Vai por mim Próxima pergunta Se na Peppa Pig Eles são animais Não, isso que ele falou é verdade Eu passei um tempão Desenhando Assim, eu nunca fiz curso de desenho Pra quem não sabe Eu também sei desenhar Mas, cara Já tem anos Que eu não pego num papel Num lápis Pra poder desenhar sério Legal mesmo Mas eu lembro que eu ganhava dinheiro Eu ganhava dinheiro no meu colégio E tem uma mosca aqui Sei lá Uma varejeira Enfim Eu ganhava dinheiro, cara Eu pegava a foto da pessoa Eu gostava mais De fazer foto de criança Então as pessoas pegavam A foto delas Quando eram bebês Aí eu desenhava E cobrava na época 20 conto Que na época Era 20 conto Era dinheiro Sabe aqui, porcaria Essa merda Desse mosquito do caramba Foi mal Antigamente 20 conto Era dinheiro Então assim Eu cobrava esse valor Pô, mané Que merda Vai atrapalhar o Raik te pariu, pô Tá, eu acho que Eu posso retornar aqui Aí, então Eu conseguia fazer Filha da mãe Você vai ficar me atrapalhando mesmo? É sério isso? É sério, né? Tu vai ficar me atrapalhando Vem, que eu quero ver Vem agora Vem Desgraçada Vem Filha da mãe Porra Agora sim tu para, né? Tu vê as pára do negão Tu para Nessa música desgraçada Eu tô brabo, mano Deixa eu até voltar aqui Que eu perdi o fio da miada Até esqueci o que tu tava falando Ele tava falando O negócio de curso de desenho E tal Realmente Se você puder Faz curso de desenho Se você sabe desenhar Eu gosto de desenhar Não faço igual a mim Que ficou anos aprendendo E vendo anime Vendo por fora Assim tal Sem ser alguém me ensinando Eu cheguei a aprender Consegui ganhar dinheiro com isso Mas nunca cheguei No nível do Biscoito Sensei Nunca cheguei no nível De outros desenhistas Que eu conheci, cara Achei muito top Então se dá pra você Fazer curso de desenho Faça Porque realmente é muito bom Aprender com dicas De outros amigos E com o professor Te monitorando Reduz esse tempo Pela metade da metade Vai por mim Próxima pergunta Se na Peppa Pig Eles são animais Por que eles vão No zoológico? Não sei Eu nem sei que porra É Peppa Pig Pra começo de história Ah tá Eu sei o que é Peppa Pig Agora É aquele desenho De uns porco Que acham que é gente Eles assistem TV Igual gente Vão pra escola Igual gente Segura na vara Igual gente Os bicho toca Até violão mano Em que mundo Esses porcos vivem Olha esses bonecos Com mão de galinha Compre de próximo Irmão de Jorinha Nossa Maico Você chupou tanto O sorvete Que tá com a boca Toda melada Você é um porco sabia? Oxe Isso foi um insulto Ou uma ironia Pô mano Deixa os porcos ser felizes Que que tem eles Ir pro zoológico Ver outros animais Eles são só porcos evoluídos Que buscam diversão e lazer Enquanto eles usam o cérebro Para fazer algo divertido E prazeroso Outros animais usam Para fazer merda Ai Que nojo Não Não faz isso não Acabei de almoçar aqui Cara Pelo amor de Deus Se foda Porque o cantor verbo é feio Só porque você acha Ele feio não significa Que outros vão achá-lo Ele pode ser feio Mas não significa Que ele seja bonito Você toma banho de gênero? Aqui no nordeste Em específico No interior do Ceará Nós toma banho açude Ou então na chuva Isso é Quando chove O que você acha Sobre as pessoas Que zoa a gente nordestinho? Caralho Alguém anotou A placa desse caminhão Bom eu não acho nada Até porque Até eu que sou nordestinho Não tenho saco Para as matutagens De outros nordestinos Mas quando eu vejo alguém zoando A zoeira geralmente é relacionada ao clima Tipo Não chove tal Mas que que tem? É verdade chove pouco Mas o pouco que chove é muito Não entendo porque algumas pessoas Se sentem ofendidas Com esses tipos de zoeiras É quase como pensar na África E não pensar em fome Vudo negros Ou pensar em estado islâmico E não perder a cabeça Ou melhor É quase como ir no Rio de Janeiro E não tomar um tiro Um abraço pro povo do Rio Tenho parentes lá Você consegue desenhar você mesmo Mas é claro Uma vez eu me desenhei Me desenhando E você não faz ideia Do que deu Deu que você fez você Desenhando você Errado Deu que faltou energia E eu não salvei o desenho E perdi tudo Putz cara Posso conhecer sua mãe? Pode sim Mas minha mãe mudou de endereço Desde 2017 Ela tá vivendo em um lugar Parecido com o da foto Parece legal Só é um pouco sem vida Igual a minha felicidade Que por coincidência foi Embora junto com o corpo dela Desde 2017 Caramba Poxa cara Meus pésames Meus pésames Você já desenhou cagando Uma vez eu caguei Um cocôzão tão grande Que eu dei umas giradas no vaso E formei uma rodinha Posso te chamar De bolacha sensei Cara Como é que dá pra poder Rir depois disso agora Eu fiquei aqui agora Imaginando Ai cara É brabo Brabo Eu não quero nem imaginar Como é que deve ser Perder a mãe Eu ainda tenho a minha Ela tá viva Graças a Deus Mas Rapaz Deve ser Deve ser dose Tá Meus pésames Eu sei que pô Eu não sabia disso Tô sabendo agora Bom Cara Não tem o que falar Tem o que falar Só Só associaço com você Meus pésames E é isso Mano Deixa eu dançar Biscoito Pode Mas em troca Eu quero a sua alma E a do seu cachorro 30 mais 30 60 Comi você igual eu Como uma jumenta Onde você acha Esses memes E essas imagens É difícil falar Depois dessas coisas E depois ouvir E falar Caraca Que Biscoito Pelo amor Cara Engraçadas Eu tiro tudo Do meu Ai 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 Tifu 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 Quantos tifu Me comeu Não Pera Esse pobre infeliz Tentou ser engraçado E me zoar ao mesmo tempo E acabou te fudendo Se você tiver 5 celulares Você vende 4 Amigo Eu não sou tão egoísta Assim Se eu tivesse 5 celulares Eu dava 1 Dava 2 Dava 3 Homem quer saber Eu dava de 4 E ainda dava um beijo No sujeito Se eu der minha rodinha Pro meu amigo Eu sou É provável que você Seja gay Mas seu amigo Também pode ser suspeito Muita gente consegue Camuflar a sua masculinidade Faz o seguinte Coloca ele pra assistir Titanic Enquanto você chupa o pau dele NANI Sai fora mano Não curta essa saliência não A ser o gay da história Você disse Mas como assim UUUUUUUU Bom pessoal Tá aí um desenho Que me senta cacetada Ficou lindo mesmo Uma obra de arte Digna de ser Ô mil vezes melhor Cara Mil vezes melhor Sinta na pele O que aquela maldita Produtora Não foi capaz De vos lhe entregar Os caras tem os melhores Animadores Dinheiro E equipamentos E bota o primeiro chumento Que vê pelas ruas de Tóquio Pra foder com nosso desenho Maldita da produtora Que fez Malditos dos Cara Olha só Que diferença Se você gostou do vídeo Deixa o like E se inscreva no canal Para ficar por dentro Das paradas Tá ligado E ativa esse maldito Chilinho Para receber novos vídeos E assistir com seus amigos Preciso de mais inscritos Aqui garotada Aqui garotada Não se esqueçam Que agora tem a comunidade Do Youtube Ela que eu comento Gosta Falo as neiras Choro pra caralho Posto ptaria E publico coisas engraçadas Todo dia eu tô Postando coisas lá Lá é onde eu antecipo As coisas que vou postar No canal E também onde interajo Com vocês meus caros amigos O Facebook Eu deixei Apenas para vocês Postarem seus desenhos Então lembre-se Sempre de dar uma olhada Porque o Youtube Costuma não mostrar nada Uai Caso você tenha um desenho E queira que eu transforme Em obra de arte Você vem aqui na descrição De qualquer vídeo E me manda lá no Facebook Clica nessa Eu vou fazer um vídeo Pra mandar lá pro Facebook Você joga o seu desenho Em qualquer pôster Que eu fizer Só não fica flodando E entupindo os pôster Com o mesmo desenho Várias vezes Senão eu nem faço O desenho caralho E pode ser qualquer arte Meu caro De preferência Um personagem Que não exista nos desenhos Porque ninguém merece Desenhar algo Que já exista Né rapaziada Obrigado a todos os envolvidos Fiquem com Deus E beijem o meu pinto Não Não Vamos ver o que tem no vídeo final Ei João Tu já chegou de São Luís Cadê meu palitone Meu palitone Meu palitone Como é o nome do negócio Que o bolo Que tu disse que ia trazer pra mim Meu irmão Palitone Palmelone Cadê meu palmelone Meu irmão Que tu disse que ia trazer pra mim Provar a crepe Então é isso galera Biscoito Sensei pra vocês E eu espero que você tenha curtido Muito obrigado a todos Eu espero que realmente Você tenha gostado aqui Dos vídeos que eu reajo dele Dos outros também Que eu trago pra vocês É claro E bom cara Em relação ao Biscoito Sensei Cara por favor Manele algumas coisas Cara assim Você é engraçado Eu gosto pra caraca Dos seus vídeos Você tem umas piadas Muito maneiras Eu sei cara Você já falou que Uma vez é difícil Você ficar pensando Muitas das vezes Numa piada Que você tem que encaixar ali Naquela cena Que você tá mostrando e tal Mas cara Tem umas coisas Que você fala muito pesada Na moral É meio difícil até De Muitas vezes Tem que ficar botando aqui Toda hora Pinta Enfim Mas É só uma dica O canal é teu Entendeu Mas cara Sei lá Acho que não tem necessidade De ficar botando Nessas piadas Meio picantes Tá ligado Mas Enfim Teu canal Você que sabe Mas é isso Eu não entendi Mas tô compreendendo Em relação ao seu amigo Como eu falei E repito Eu realmente Deixo meus sentimentos Aí pra você Embora tudo bem Que foi de 2017 Mas cara Eu sei que Sentimento assim De perder alguém Que você ama Ainda mais Uma pessoa muito próxima Assim É meio complicado Eu sei porque Eu já passei por isso Não com a minha mãe Claro Mas com outros familiares Então eu imagino O que você deve ter passado Beleza Então Sucesso pra você O link desse vídeo Vai estar na descrição Do vídeo Pra vocês Deixar o like Pro cara Que ele merece A arte Que ele fez Aqui Do Meliodas Com a Elisabeth Ficou Trilhões Milhões De vezes Melhor Do que o original Daquela bosta Que a gente viu Né Cara Os caras Têm que chamar O Biscoito Sensei Pra dublar Pelo menos Essas cenas Dublar Falei mesmo É pra poder Animar Ou pelo menos Desenhar Sei lá Cara Não sei Porque ficou Mil vezes melhor Do que Aquela Tudo bem Que é um frame Quando eu fui Tentar pegar Essa imagem Assim Pra pausar A imagem No exato momento O cara tem que ser Tipo olho de águia Porque é um negócio Muito rápido Tudo bem Que o negócio É animação Mas cara É como ele falou Mano Por favor Vocês são pagos Vocês ganham dinheiro Pra cacete Vocês são ricos Praticamente Tem mais dinheiro Que eu Pelo menos Pra fazer uma merda De uma animação Dessa Pelo amor Eu já vi Canais de animação Cara Não é nem profissional Mas que é uma coisa Que ele aprendeu a fazer Que faz uma animação Melhor do que essa porcaria Que vocês fizerem Então por favor Vamos melhorar Esse negócio aí Porque a gente Meio que paga vocês Não eu Porque eu baixo Do piratão mesmo Não falei isso Mas vocês não recebem dinheiro Porque muita gente Acessa os seus animes Então por favor Faça um negócio Bem legal Por favor Porque senão O Biscoito Sensei Vai ficar rico Tendo que consertar A cagada de vocês Você vê que é uma boa ideia Para o Biscoito Sensei É isso aí É isso aí Valeu galera Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima Você já se inscreveu no canal? Ainda não Não? Então se você não se inscrever Vai beijar a espada Uau É sério Tá falando sério É sério sim